Eu acho que hoje é um dia chave, porque é festa, é perto da votação, tá todo mundo a milhão, porque é festa, caralho, tá assim, hoje a gente vai, tá ligado? A galera vai querer fazer com você, o moleque, a louca vai beber, todo mundo vai se permitir. Vamos ser estrategistas, vamos ser estrategistas. Se alguém fizer merda hoje, briga, briga. Essa pessoa talvez nem iria ser o foco, mas vai virar o foco. É, vira o foco. Eu vou votar pelo meu critério pessoal, mas se eu for o sétimo, se eu for o oitavo, eu vou ter que fazer a contagem de voto pra tentar me livrar, tentar livrar o meu da reta ou tentar livrar as pessoas próximas a mim que eu quero que permaneçam na casa o mais tempo possível. Ninguém quer ser votado, ninguém quer, porra, passar o perigo que tu passou de, porra, e aí, fodeu, e aí. Só que assim, a gente também tem que ser estratégico, tá ligado? Eu, Diogo, ainda tô em dúvida de qual que eu vou usar pra votação. Tô pensando ainda em pessoas que eu falo mais ou falo menos, ou alguns acontecimentos que ocorreram na casa que eu acho que não foram legais. Não, mas a gente vai, vamos ver durante esses dias o que pode acontecer e a gente vai conversando. Terminando de arrumar, mas é bom trocar essa ideia pra gente tá aqui. Tô junto, caralho. Óbvio que eu vou querer livrar o da Lisa e o da Lari também, então preciso saber qual que é a linha de pensamento. Então, ter essa troca é importante. Preparado? Gostei. Tem diabo. Tá foda. Muito animada pra essa festinha noitinho. Tô esperando pra ver o que vai acontecer, mas adoro beber, dançar, já fico animada, já conheço. Festa da Casa Zola. A Jenny chegou, né? Falei que a primeira festa à noite, ela chegaria. Meia noite, essa magia, te dou veneno na sua língua. Meia noite, solto... Duz então pra uma de vocês, pra quem beija o vinho. Depalha, depalha. Eu pago mil. Mil? Mil. Fica olhando pra ele. Depois que eu te dou mil zão se você beija ele. Vamos ver se a Thaís é boa no olhar. Eu é. Ô vagabunda, deixa eu falar com você. Ela já tá com a ave de mim. Eu sei, mas fica olhando pra ele, eu tô olhando a rosa. Você tá olhando? Eu também vou olhar, foda-se. Fogo, né? Fogueira, pra queimar, pra explodir. Falei, meu Deus. A gente tem um combinado de que em brincadeira é tudo bem, mas... Quando eu sei que ali também tem uma intenção pra além da brincadeira, isso me pegou de um jeito que eu não gostei muito. Falei, meu Deus.